Sempre amei o futebol, desde a minha infância era algo tão incrível Diferente das outras crianças, o meu talento se encontrava totalmente em outro nível Entre quatro ninguém me para não, isso é tão divertido, eu amo essa sensação Sou viciado em futebol, eu não quero parar jamais Então vamos jogar de novo, eu quero jogar bem mais Talento na cruz, a fera trebando, passando o oponente com facilidade Tipo um croncho, o pique-ronaldinho, um drible efetuado com velocidade Nada me alcança, sou tipo uma lança que perfura a zaga sem ter compaixão Apenas trebrando é suficiente, também grudamentos, falta precisão As crianças começaram a me julgar, por sua bênção em futebol me disseram que eu era louco Mas a verdade é que eu vou te contar, é que dentro de mim eu tenho um monstro Que todos eles chamavam de estranho, minha mãe dizia que era especial Por isso me tornei um gênio na arte do Disney, você é uma criança normal Eu não sou estranho, desgraçado, você pra mim não é nada Por ter falado tanta merda, toma votora na cara Convocado pro vlog, usa as mãos, nunca pode Eu tenho potencial para ser o melhor do mundo Mesmo dormindo eu não abaixo minha corda Seu sonho foi destruído em um segundo Só tudo mato a dar chute nesse tipo de gente Então por quem você seria diferente? Eliminamos o cara mais forte do time Z E Zague, também vejo um monstro dentro de você E é questão de tempo pra você também ver Esse tom impertinente assim como eu Mais uma coisa eu vou dizer O monstro dentro de ti nem se compara com o meu E eu vou jogar, eu sou um pra atirar Tribor, a marca são oponentes, não vão pegar Melhor do que é, não existe ninguém mais habilidou Já sou uma fera, e dentro de mim não morro Pensa lá pra um rato, eu corto pro outro Eu girei, festo, ato com agilidade Do chapéuzinho, puxo pra caneta Relaxo vendo qual facilita Me tocou de letra, passou de cabeça Boleio qualquer, não me subestime Amasso todo seu time Pra tirar o rei do triple Nós tomamos 3 gols, isso foi divertido Eu estou tão animado pra acabar com eles Zague, não venha dizer que cê tá com medinho E eles portam super habilidades, então tô portando meus super poderes Não vou desistir do meu sonho, tô fazendo bola pra mim Se vocês já desistiram, ainda não desistiram Agora vou acabar com esses desgraçados Peguei a bola, triblei todo mundo e sozinho marquei esse grande golaço Ninguém queria, mas jogaram futebol comigo Então treinei com esse monstro aqui dentro de mim Você não é meu oponente e sim inimigo Por isso todo o seu time eu vou destruir Em uma situação de desespero Não temos que sentir medo e se empolgação extrema Agora eu vejo apavoro em seus ossos Eu driblei teu time todo, me diga qual que é o problema E quando aparece um oponente forte, é onde o crack aqui se revela Faço o 2 juntamente, 2 zague, ninguém nunca para a nossa tabela Mas como esse cara conseguiu acompanhar a gente, isso não pode ser possível Deixe a bola comigo, eu resolvo, já está na hora de elevar o nível O monstro foi despertado, então tente me acompanhar Retilha nesse otário, é tão fácil de humilhar Ninguém é melhor que eu, eu coloco minha mão no fogo Pra dizer que se por acaso alguém me supere, eu irei superar de novo Talento impossível de ser excluído, agora me tornei um grande titular Reconhecido por todo o bloco e lado de mim, cê me tornei time A Não me contento em ser o melhor daqui, eu vou luz a cada segundo Não vou parar até me tornar o melhor do mundo Tiro força de um trauma, converta a esperança Olho pro medo e digo, cê me dá confiança Pode fazer o que quiser, minha sede continua Não vai ganhar de mim, pois minha vontade é maior do que a sua Eu vou jogar, eu sou o bate-a Tipo a marcação, oponentes não vão pegar Melhor do que eu, não existe ninguém mais habilidor Já sou uma fera, e dentro de mim não morro Fez sala pro lado, eu quarto pro outro direto Eu to ato com agilidade, dou chapéuzinho Puxo pra caneta, relaxo, confendo com facilidade Pesto com silencio, faço de cabeça, volei o café Não me subestime, amasso todo seu time Pode tirar o rei do drible Eu vou jogar, eu sou o bate-a Tipo a marcação, oponentes não vão pegar Melhor do que eu, não existe ninguém mais habilidor Já sou uma fera, e dentro de mim não morro Melhor do que eu, não existe ninguém mais habilidor Eu vou jogar, eu vou jogar, eu vou jogar Eu vou jogar, eu vou jogar, eu vou jogar Eu vou jogar, eu vou jogar, eu vou jogar Eu vou jogar, eu vou dejar Eugra-o что milhaifição